Quero agradecer ao Enri por ter me convidado e eu quero estar de parabéns, como ele falou aí, está melhorando bastante o clube aí e o caminho é esse mesmo, muitas pessoas criticando a gente, mas não pode olhar isso não, tem que olhar para frente. E quero agradecer pelo homenagem que ele falou aí do meu pai, que foi o treinador do esporte, que foi campeão, ter lembrado dele, que ele hoje não está mais conosco aqui e não pode esquecer mesmo não, das pessoas que trabalhou aqui, que estão trabalhando, igual citou o Bernardo aí, acho que não pode esquecer dele nunca, que ele foi um dos fundadores, principal fundador do esporte e boa noite.